Galeria Jardim Um novo espaço para eventos do sítio Meio do Mato. 20 mil metros quadrados de raro equilíbrio entre a paisagem, a beleza arquitetônica e a funcionalidade. Com a assinatura DTG Arquitetura. O espaço é único e encantador. Com a capacidade de nos levar a uma atmosfera onde tudo é possível. Galeria Jardim São mais de 10 anos realizando eventos de sucesso. A melhor opção na cidade do Rio de Janeiro. Galeria Jardim Surpreendente Galeria Jardim Galeria Jardim